É pessoal, sentado aqui nessa praça eu fiquei lembrando de quando a gente fazia os encontros de Rádio PX, onde a galera trazia muitos rádios para fazer a famosa feira de rádio troca, onde se traziam também as antenas, os cabos, as fontes e aquela galerinha que fazia mic de ganho. Inclusive eu fazia mic de ganho e trazia para vender também nas praças que a gente promovia eventos de rádio amadurismo e do pessoal da faixa do cidadão aqui na minha cidade de Suzano. Se você lembra de algum desses eventos aí na sua cidade ou se ainda estão fazendo, deixa aí nos comentários para a gente poder estar sabendo que tipo de evento que está rolando aí por esse Brasil afora, porque tem muita gente ainda que gosta de Rádio PX, muita associação, muito agrupamento e muita gente colocando mesmo o negócio para frente, porque realmente rádio é essa forma nossa de cultura que a gente tem também de fazer amizades, enfim, fazer essa troca sadia, lógico, sem enganar um ao outro, tudo dentro dos conformes aí e a gente vai gostando de tudo, essas coisas que envolvem esse mundo aí dos 11 metros da faixa do cidadão. Tá bom? Se gostou, compartilha e deixa o seu like aí para chegar ao número maior de macanudos aí, para deixar nos comentários aí, para a gente saber onde é que está rolando as feirinhas de rádio aí. Vamos que vamos, tamo junto. É Cleber Moreno, é Rádio PX Mania. É nóis!